Olá, eu sou a Emily. Tenho 14 anos agora, mas a história que quero contar aconteceu há um ano. Então espero que você não se importe em viajarmos um pouco no tempo. Antes de começarmos, curta esse vídeo e se inscreva no canal Diário Privado. Quando eu tinha 13 anos, Anthony e eu estávamos passando por maus bocados. Ah, é verdade. Ainda não te falei sobre o Anthony. Ele é meu irmão, 5 anos mais novo que eu. Nossos pais sempre brigavam como cães e gatos, mas naquele ano eles devem ter estabelecido um recorde pessoal. Papai acusou nossa mãe de traí-lo. Tudo porque ela era obcecada em se tornar atriz e fazia testes todos os dias da semana. E não ouviu as acusações de braços cruzados. Não posso confiar em você. Maltemos o suficiente para sobreviver. Você prometeu comprar uma geladeira nova há dois anos. Isso porque você gasta todo o nosso dinheiro em maquiagem. Eu sou atriz. Preciso estar bonita. Duvido que você vá conseguir alguma coisa. Eles explodiam um com o outro todos os dias. E todas as noites também, para ser honesta. O barulho nos mantinha acordados à noite. Eu era durona, mas meu irmão absorvia tudo. Com o tempo, ele desenvolveu ansiedade e até começou a gaguejar. Emily, tem um monstro aí dentro. É apenas uma sombra, amigão. Eu era a irmã mais velha do Anthony e tentava cuidar dele. Por exemplo, sempre que nossos pais explodiam como panela de pressão, eu tapava os ouvidos do meu irmão para que ele não ouvisse nada. Enquanto isso, eu olhava para o calendário pendurado na parede. A foto nele mostrava um piquenique em família. Eu sabia que as pessoas na foto eram apenas modelos, mas caramba, eles pareciam tão próximos e felizes. Eu sonhava em ter uma família assim. E então, um dia, papai não aguentou mais e decidiu deixar a mamãe. Antes de bater a porta ao sair, ele abraçou o Anthony e eu. Papai, você está nos abandonando? Não, querido. Vou levar vocês para casa comigo assim que eu ficar rico. Fiquem bem até lá. Meu sonho se desfez em um milhão de pedaços. Para me animar, tirei o calendário da parede e coloquei a foto no bolso. Esse será meu amuleto da sorte. Levarei essa foto comigo em todos os lugares até nos reencontrarmos. Com o passar dos dias, as coisas pioraram. Mamãe ficou sozinha com dois filhos. Em vez de ir aos testes e audições, ela tinha que cuidar de nós. Mal tínhamos o que comer. Além disso, depois que meu pai foi embora, o Anthony ficou ainda mais agitado. Um dia, ele ficou com medo de uma tempestade e se escondeu. Minha mãe e eu tivemos que procurá-lo. Onde aquele pirralho está escondido agora? Não aguento mais. Estou com olheiras enormes. Naquela noite chuvosa, encontrei meu irmão escondido no porão. O pobrezinho estava tremendo de medo. Um dia, eu vou ser mais corajoso, Emily. Não duvido disso, amigão. De manhã, mamãe de repente nos levou ao zoológico do outro lado da cidade. Anthony e eu estávamos nas nuvens. Nossa, um cavalo listrado. É uma zebra, Anthony. Suas listras me lembram um ditado. É sempre mais escuro antes do amanhecer. Pessoal, vou comprar algodão doce pra nós. Esperem por mim aqui. Com essas palavras, ela sumiu. Meu irmão e eu continuamos sentados no banco. Várias horas se passaram. Estava ficando escuro. Mamãe nunca mais voltou. Eu estava preocupada de que algo ruim tivesse acontecido com ela. Eu não tinha celular, então peguei a mão do meu irmão e fomos procurar a mamãe. Mas era como se ela tivesse desaparecido no ar. Logo, o zoológico fechou. Um segurança viu duas crianças perdidas e chamou a polícia. Os policiais logo chegaram e nos levaram para um orfanato. Vocês terão que ficar aqui até encontrarmos sua mãe. O orfanato era um inferno na terra. As crianças e os professores pareciam zangados e não paravam de olhar pra nós todos. Menos a senhora Flores. Ela era simpática e nos tratava com gentileza. Olha que fofinho. Ai, eu vou morder. Foi escócegos. A senhora Flores adorava o Anthony. Ela brincava com ele o tempo todo e o mimava com doces. Mas por alguma razão, aquela professora me parecia falsa. Lembrei imediatamente do conto de fadas sobre João e Maria. Nele, uma bruxa malvada que morava em uma casa de biscoitos de gengibre fingia ser gentil para devorar as criancinhas. Eu não confiava na senhora Flores. Além disso, eu estava preocupada com a mamãe porque não sabia o que havia acontecido com ela. Alguns dias se passaram, mas não havia notícias da mamãe. Então, certa noite, tentei convencer o Anthony a fugir. Está escuro e é assustador lá fora. Ah, é mesmo. Ele tinha medo do escuro. Eu tive que prometer ao Anthony que encontraria a mamãe e voltaria para buscá-la. Depois disso, saí pela janela e voltei para nossa antiga casa. Imagine minha surpresa quando vi outra família morando lá. Eles me disseram que a minha mãe havia vendido nossa casa para eles há alguns dias. Ela também mudou seu número de celular e não deixou seu novo endereço. Aquilo era estranho. Eu perdi as esperanças e encontrei a melhor amiga da mamãe. A sorte finalmente sorriu para mim. A mulher disse que tinha visto minha mãe em algum tipo de clube recentemente. Ela me passou o endereço do clube e eu corri até lá. Havia uma festa privada acontecendo. Claro, o segurança não me deixou passar. Mas eu dei um jeito e entrei furtivamente pela entrada de funcionários. Ei garota, quem é você? Eu? Eu sou a Miley Cyrus. Vou me apresentar hoje à noite. Corri para o clube e vi minha mãe festejando com algumas celebridades. Imediatamente corri até ela e a abracei. Mãe, eu senti tanto sua falta. Para minha surpresa, ela me empurrou. Não me toque, você vai sujar o meu vestido. Quem é você? Eu congelei e então perdi completamente o controle. Mas que diabos? Você é louca? Eu sou sua filha! Enquanto eu gritava com a minha mãe, o cozinheiro saiu da cozinha e apontou para mim. Ali está a impostora! Miley Cyrus, aham? Claro! O segurança me agarrou e me arrastou para fora. Minha mãe simplesmente se virou com indiferença e continuou agindo como se não nos conhecêssemos. O segurança chamou a polícia e os policiais descobriram que eu havia fugido de um orfanato e me levaram de volta para lá. Eu falhei. Eu não conseguia parar de pensar nisso. Por que minha mãe não me reconheceu? Ela havia perdido a memória? Eu tinha conhecido sua irmã gêmea malvada? Não, isso não fazia sentido. Alguns dias se passaram e então o Anthony viu algo do lado de fora da janela. E de repente começou a pular alegremente. É, Emily! A mamãe está aqui! Ela finalmente veio nos buscar. Esperamos que ela entrasse no quarto, nos abraçasse e explicasse por que não veio nos buscar antes. Mas em vez disso, ela passou meia hora no escritório do diretor do orfanato e simplesmente foi embora. Corri para fora e tentei alcançá-la. Mas a senhora Flores agarrou meu braço. Me solta! Preciso falar com a minha mãe! Emily, me desculpe. Mas ela só veio aqui para abandonar oficialmente você e o Anthony. Não! Você está mentindo! Antes de entrar no táxi, minha mãe de repente se virou e me lançou um olhar frio. Isso me fez acreditar que eu não estava presa em um pesadelo. Mamãe havia nos deixado. Eu não queria ficar no orfanato. E decidi encontrar o meu pai. Senhora Flores, ligue para o nosso pai. Ele virá nos tirar desse lugar horrível. Não! Essa é uma má ideia, Emily. Você! Você é uma bruxa malvada! Tirei minha mão de seu alcance, mas escondi atrás dos arbustos. E chorei por várias horas. Quando as lágrimas acabaram, decidi tomar minha vida em minhas próprias mãos. Entrei furtivamente na sala dos professores. Encontrei um telefone lá e liguei para o papai. Emily, eu sei que você e o Anthony estão em um orfanato. Mas não posso ficar com vocês ainda. Eu me mudei para a Irlanda para guardar algum dinheiro. Assim que eu ficar rico, voltarei para buscá-los. Eu prometo. Esperem por mim. Não era isso que eu esperava ouvir. Mas decidi permanecer forte por mim e pelo meu irmão. Então, ficamos no orfanato. E o tempo passou. Quando eu me sentia perdida, eu olhava para a foto do piquenique perfeito no calendário e me sentia um pouco melhor. Seremos igualmente felizes quando o papai voltar. O Anthony rapidamente se apegou à senhora Flores e esqueceu tudo sobre nossa mãe e sua traição. Eu, em contrapartida, não conseguia confiar na nossa professora. Um dia, até ouvi conversando com alguém ao telefone sobre mim e meu irmão. Não posso deixar a Emily e o Anthony irem embora com o pai. Tenho outros planos para essas crianças. Hum, isso pareceu muito suspeito. Pensei no conto de fadas da bruxa que só fingia ser gentil e resolvi descobrir o que a senhora Flores estava escondendo. Enquanto todos estavam almoçando, entrei furtivamente na sala dos professores e vasculhei a bolsa da senhora Flores. Chiclete, lencinhos... Ah, documentos! Descobri o endereço dela. E então ela apareceu de repente na porta. O que a senhorita está fazendo aqui? Ah, estou procurando meu irmão. Ele gosta de brincar de esconde-esconde. Ei, Anthony, você está aqui? Não? Tudo bem, estou indo embora então. A senhora Flores olhou para mim com desconfiança. Saí correndo do escritório e corri até a casa dela. Sabe o que eu encontrei naquele lugar? Uma casa incendiada. Ela não podia estar morando lá. Eu sabia. Ela estava usando um endereço falso. Isso me fez confiar ainda menos nela. A senhora Flores não é quem diz ser. Eu deveria ter cuidado. Daquele dia em diante, passei a desconfiar ainda mais da nossa professora. Meu irmão a adorava e isso me preocupava. Eu ligava para o meu pai de vez em quando e esperava ele voltar para nos buscar. Um ano se passou assim. E então, num dia ensolarado, algo incrível aconteceu. Um carro caro estacionou de repente perto do orfanato. E uma mulher com roupas aparentemente caras saiu de dentro dele. Ela estava tão linda que eu não a reconheci de princípio. Mãe? É a mamãe! Ela trouxe uma tonelada de presentes para nós e disse que queria levar o Anthony e eu para casa. Meu irmão se escondeu atrás da senhora Flores e por muito tempo não conseguiu decidir quem escolher. Mas, no final, os presentes fizeram seu trabalho e ele correu para os braços da mamãe. Mas eu não sabia como reagir. Ela nos deixou sem explicar nada e isso partiu meu coração. Ainda assim, eu sempre quis ter uma família perfeita. Então decidi perdoá-la. A senhora Flores parecia furiosa. Por alguma razão, ela não queria nos deixar ir embora de sua casa de biscoitos de gengibre. Logo, chegamos em nossa nova casa. Era um milhão de vezes mais legal que a casa antiga. Mamãe disse que nos deixou no orfanato porque queria se concentrar na carreira. Me desculpem, queridos, mas agora eu sou rica e podemos ficar juntos novamente. Ela nos levava a todos os tipos de festa e nos exibia na frente dos paparazzi. Eu odiava quando as celebridades olhavam para nós como se fôssemos macacos em um zoológico. Certa vez, os flashes das câmeras assustaram tanto o Anthony que ele fugiu e se escondeu em um armário. Mamãe era realmente uma ótima atriz. Ela parecia preocupada enquanto procurava pelo Anthony e era filmada pelos paparazzi. Anthony, onde você está, bebê? Então, ela encontrou meu irmão e gentilmente o puxou para um abraço. Todos que viram a cena comovente derramaram lágrimas. Algum produtor até chamou minha mãe de lado e apertou sua mão. Mamãe sorriu para ele e nos abraçou depois disso. Tudo parecia estar indo bem, mas eu não acreditava na nossa mãe. Ela estava apenas interpretando um papel. Em público, ela fingia se importar com a gente, mas em casa, nos ignorava completamente. Alguns dias, eu olhava para a foto do calendário e esperava desesperadamente que as coisas melhorassem. Quando meu pai finalmente voltasse. Liguei para ele para dizer que a mamãe era rica agora e dei a ele nosso novo endereço. Papai prometeu que nos visitaria em breve. Um dia, logo após isso, minha mãe convidou um bando de paparazzis para nossa casa e pediu para o Anthony e eu nos comportarmos. Um produtor me ofereceu o papel principal de uma mãe de família em um filme. Minha carreira vai decolar. Não posso perder essa oportunidade. Não me decepcionem. Mamãe estava dando entrevistas aos repórteres e dizendo que nossa família era extremamente unida. Quando alguém bateu a nossa porta. Era o papai. Ele trouxe brinquedos para o Anthony para mim e entregou a mamãe um buquê de flores. Me perdoe. Quero que sejamos uma família novamente. Mamãe cerrou os dentes, mas agiu como se estivesse em êxtase e perdoou o papai. Foi tudo muito dramático e os jornalistas a adoraram. Todos nós nos abraçamos e os repórteres tiraram uma foto da nossa comovente reunião de família. Meu sonho estava finalmente se tornando realidade e eu me senti a criança mais feliz do mundo. No dia seguinte, meu irmão e eu fomos andar de bicicleta em um parque e percebi que um homem estava nos observando através dos binóculos. Anthony, fique aqui. Preciso verificar uma coisa. Deixei meu irmão lá, segui aquele cara e vi ele conversando com a senhora Flores. A bruxa da casa de biscoitos de gengibre. Corri até eles e mostrei uma foto da minha família feliz. Viu? Anthony e eu estamos felizes com nossos pais. Nos deixem em paz! Uma coletiva de imprensa sobre o próximo filme da mamãe estava chegando. O produtor pediu a mamãe que levasse sua família junto. Crianças, basta sorrir para os jornalistas. Enquanto nos preparávamos para a coletiva, nossos pais brigaram novamente. Cobri os ouvidos do Anthony por hábito. Mamãe disse algo realmente desagradável para o papai. Eu só te perdoei porque preciso ser vista como uma esposa e mãe carinhosa para conseguir o papel. As palavras dela me fizeram pensar. E se a mamãe só tivesse nos aceitado de volta por causa da imagem dela? Fiquei pensando nisso durante a coletiva de imprensa. Em algum momento, papai foi ao banheiro e ficou muito tempo lá. Achei que as palavras da mamãe o tivessem machucado e ele tivesse fugido novamente. Mais tarde, mamãe, Anthony e eu voltamos para casa e vimos uma cena terrível. Nossas coisas estavam espalhadas pelo chão. Alguém roubou todo o nosso dinheiro e joias. Chamamos a polícia e fomos para a delegacia. Enquanto isso, os policiais verificaram as imagens das câmeras de segurança e nos mostraram o ladrão. Acontece que era... O papai! Depois disso, descobrimos que ele era procurado pela polícia há um ano. Aparentemente, meu pai tinha ido para a Irlanda para se esconder da polícia. E não para trabalhar duro e ficar rico. Mamãe estava tremendo de raiva. De repente, ela agarrou meu braço e me puxou para o corredor. Isso tudo é culpa sua, sua pirralha inútil! O que eu fiz? Você contou ao seu pai que eu fiquei rica e deu a ele nosso endereço. Aquele criminoso patético esperou até que não houvesse ninguém em casa para roubar tudo de valor. Eu só queria que fôssemos uma família feliz. Você não merece ser feliz. Eu não deveria ter aceitado você e seu irmão covarde de volta. Suas palavras doeram como um tapa. Minha mãe não amava nem o Anthony, nem eu, afinal. Agora eu tinha certeza disso. Ela apenas nos usou para conquistar o amor do público e conseguir um papel em um filme de Hollywood. Percebi que minha mãe estava olhando para algo em estado de choque. Acontece que havia vários repórteres parados no final do corredor. Eles foram à delegacia assim que descobriram que a casa de uma atriz famosa havia sido assaltada para entrevistá-la. Mas em vez disso, eles filmaram toda a nossa conversa. Não publiquem isso. Vocês entenderam tudo errado. Mas já era tarde demais. O vídeo expondo uma estrela em ascensão como uma cobra hipócrita instantaneamente se tornou viral. E esse foi apenas o começo dos problemas da mamãe. Naquela noite, o produtor ligou e disse que não iria mais trabalhar com ela. Não é de se admirar que ela tenha perdido papel em um filme sobre família. Eles não precisavam de uma atriz conhecida por ser a pior mãe do mundo. Mamãe perdeu tudo. Seu dinheiro, o contrato e o amor dos fãs. Isso a destruiu e ela ficou amarga. Mas o Anthony e eu estávamos lá para ajudá-la. Não importava o quão ruim ela fosse, ainda éramos uma família. Logo, a mamãe de repente nos disse para arrumar nossas coisas. Crianças, eu sei que perdi a paciência antes, mas me sinto muito melhor agora. Vamos nos mudar para a Bolívia para recomeçarmos. Hum, talvez fosse melhor assim. Ninguém na nossa cidade natal iria nos deixar em paz depois de toda aquela bagunça. Além disso, eu adorava a ideia de conhecer um novo país. Chegamos ao aeroporto à noite. Anthony estava tremendo de medo novamente. Emily, os aviões voam tão alto. Eu estou com medo. Vai ficar tudo bem, super-herói. Eu estou aqui. Então notei algo estranho. O cara que eu tinha visto antes estava nos observando de novo com seus binóculos. Eu queria contar à mamãe sobre ele, mas era hora de embarcar. Poucas horas depois, chegamos à Bolívia. Mamãe disse que faríamos um passeio inesquecível e nos levou a uma espécie de plantação. Uau, fiquei olhando ao redor com espanto. Eu nunca tinha estado em um lugar tão lindo antes. A vista não é incrível? Fizemos uma longa caminhada até lá. E então a mamãe disse que ia buscar algo para comermos. Ela saiu e uma mulher furiosa veio até nós logo depois. Vocês são Emily e Anthony? Sim, senhora. E quem é você? Sua nova mãe. Bem, o que vocês estão esperando, preguiçosos? Peguem suas ferramentas e mãos à obra. Foi quando eu percebi a terrível verdade. Nossa mãe nos levou até lá para nos abandonar silenciosamente de novo. Ela já havia até encontrado uma família para nós. Eu queria rebater, mas a mulher continuou gritando comigo e eu não tive escolha a não ser ouvi-la. Passamos o dia trabalhando no campo e à noite nossa mãe nos mostrou o lugar onde iríamos morar a partir de então. Era um pequeno galpão com goteiros no telhado. Eu estava arraçada. E não tinha ideia de como sair daquela situação. Anthony e eu fomos abandonados por todos. Eu não podia ir à polícia porque nossa nova mãe parecia ser a única a falar inglês lá. E ela era uma pessoa terrível. Então, um dia eu me senti mal e não pude ir para a plantação. Nossa nova mãe invadiu o galpão e começou a gritar comigo. Não tive forças para dizer nada. Mas então o Anthony de repente encerrou os punhos e me defendeu. Deixa minha irmã em paz! Uau! Desde quando ele era tão ousado? Ele até parou de gaguejar! A mulher ficou louca de raiva. Seus perralhos ingratos! Vou transformar a vida de vocês em um inferno! De repente, duas pessoas que reconheci imediatamente entraram no galpão. Não! Nós é que vamos fazer da sua vida um pesadelo. Vocês irão para a prisão por usarem de trabalho infantil. O Anthony e a Emily vêm com a gente. A senhora Flores nos abraçou e disse que o homem do binóculo era seu marido. Assim que vocês chegaram ao orfanato, percebi que queria que vocês fossem minha família. Mas então nossa casa pegou fogo. Começamos a construir uma casa nova e tivemos que adiar a adoção. Logo ela ficou pronta e queríamos levar vocês para casa conosco. Mas então sua mãe apareceu. A senhora Flores e seu marido não confiavam em nossos pais e ficaram de olho em nós de longe. Para garantir que nada de ruim nos aconteceria. Foi assim que eles nos encontraram. Alguns dias depois disso, o senhor e a senhora Flores levaram o Anthony e eu para uma nova casa. Ou melhor, nossa nova casa. Afinal, eles finalmente nos adotaram. Depois de um tempo, descobri que nossa mãe biológica havia se casado com um velho rico e estava bem de vida. Eu não guardo o rancor dela, mas também nunca vou perdoá-la. Fizemos um piquenique e eu rasguei aquela foto do calendário. Eu não preciso mais dela. Afinal, estou cercada por pessoas que me amam agora.